Se não aconteceu com você, certamente você já escutou de alguma tia, prima ou amiga a seguinte frase Fiz 50 sessões de fisioterapia e não melhorei nada, perda de tempo Eu com certeza já escutei isso e leio praticamente todos os dias aqui no comentário algum relato muito parecido Então como saber se o seu tratamento está sendo bem feito e se você realmente está melhorando? É isso que eu vou te explicar hoje Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal, é só vir aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos dias Antes de mais nada é importantíssimo que você como cliente ou paciente Entenda exatamente o que está acontecendo com o seu corpo Que você entenda aquele problema, aquela doença Por que vai ser escolhido o tratamento X, o tratamento Y, a abordagem tal Porque é fundamental que você tenha esse conhecimento geral Para que você possa realmente participar ativamente do seu processo de melhora E no que se refere a um tratamento de qualidade que vai te trazer resultados duradouros Você tem que ter em mente 3 aspectos importantes O primeiro deles é que todo bom fisioterapeuta te avalia Independente do diagnóstico médico que você chega no consultório Isso porque nós fisioterapeutas fazemos um diagnóstico diferente O cinético funcional Significa que quando você chega com um diagnóstico médico de lombalgia, por exemplo É dever do fisioterapeuta avaliar como que aquela lombalgia está afetando os seus músculos As suas articulações, os seus ligamentos, os seus tendões E identificar exatamente em qual dessas estruturas está o problema Para que você consiga tratar o seu problema na origem E não apenas o sintoma que é a dor na sua lombar E através desse diagnóstico cinético funcional Que vai ser traçado o seu plano de tratamento fisioterapêutico Por isso é fundamental que o seu fisioterapeuta te avalie E é assim que, por exemplo, a dona Maria que foi diagnosticada com lombalgia pelo médico Mas apresenta dificuldade em se abaixar e passa o dia inteiro em pé Vai ter um tratamento completamente diferente do seu Zé Que também foi diagnosticada pelo médico como lombalgia Mas sendo que a dificuldade dele é na hora de acordar e ele passa o dia inteiro sentado Você consegue entender que o diagnóstico é o mesmo de lombalgia Mas que o tratamento tem que ser diferente Porque são situações diferentes e necessidades completamente diferentes Por isso que um bom fisioterapeuta e um bom tratamento fisioterapêutico Passa por toda essa avaliação E nisso vem o segundo aspecto Fisioterapia não tem como ser padronizada Se você passa uma hora do seu atendimento trocando simplesmente de aparelho Ou então faz os mesmos exercícios que as outras 20, 30 pessoas na sala estão fazendo Principalmente para problemas diferentes Não tem como dar certo E isso é um grande sinal de alerta A sua individualidade ela tem que ser respeitada Caso contrário o seu tratamento por mais que você apresente alguma melhora Ele não tende a ser duradouro Lembra do exemplo que eu dei da dona Maria e do seu Zé que estavam com lombalgia? Se eu pegar e focar simplesmente na lombalgia Não fizer uma boa avaliação Não perceber que a dona Maria tem problema no quadrado lombar E que o seu Zé tem um encurtamento de risco tibiais Eu vou fazer os mesmos exercícios e não vou tratar a individualidade de cada um Então eu vou estar tratando o sintoma, a dor e não a origem do problema Isso significa que eles vão cumprir as 10 sessões Talvez eles apresentem alguma melhora Já que o movimento sempre vai trazer esse efeito benéfico de saúde para o nosso corpo Mas daqui a um mês, daqui a dois meses, quando eles voltarem completamente a rotina O problema ainda vai estar lá E o principal, eles não aprenderam como resolver isso Então eles vão voltar com mais dor E então passamos para o terceiro aspecto muito importante no seu tratamento fisioterapêutico Que é você Porque não adianta de nada você ir na melhor fisioterapeuta da sua cidade Ela fazer o melhor diagnóstico possível do seu corpo De passar os melhores exercícios Se no final você não se dedicar Se você não quiser mudar os seus hábitos Se você não quiser seguir as orientações É o seu dever retirar o máximo de informações que você puder Sobre a sua condição, sobre os cuidados que você tem que tomar durante a sua consulta É só assim que você vai conseguir ter independência com relação a seu problema E vai conseguir tomar melhores decisões durante o seu dia a dia Não tem como você depender 24 horas por dia do seu fisioterapeuta É claro que ele vai estar lá no início para te ajudar, para te guiar Mas lembre-se que o corpo é seu E por mais que ele te dê o melhor tratamento As melhores orientações E queira do fundo do coração O melhor para você Que você se recupere logo A dedicação é sua Um tratamento fisioterapêutico É 50% de responsabilidade do fisioterapeuta Que tem que te avaliar corretamente Tem que te orientar direito Tem que te passar o tratamento Os exercícios Ou seja, a técnica que ele for usar Para te ajudar a melhorar Mas os outros 50% Dependem sim de você E algo muito simples que você pode fazer Para ter certeza de que o seu tratamento está dando resultado Ou não É manter o seu próprio registro Então naquela sua primeira consulta Naquele seu primeiro atendimento Você anota De uma escala de 0 a 10 Quanto que está a minha dor hoje Como que ela está me influenciando Como que ela está dificultando as minhas atividades E anota isso Porque é muito comum Que com o passar do tratamento Seja ele de melhor ou não Você vai esquecendo desses dados Você vai se acostumando Tanto com a dor Quanto com a falta da dor Então você vai se esquecendo isso E se você deixar para confiar na sua memória Muitas vezes você melhorou Mas não tem noção do quanto Então anote Antes de começar o seu atendimento E ao final Quando você finalizar Anota novamente Pense de novo Como que está a minha dor De 0 a 10 Ela diminuiu Ela aumentou Ela ficou a mesma E você vai repetindo isso Para cada um dos seus atendimentos Ou se você for fazer muitos E não quiser fazer diariamente Faz isso semanalmente Ou faz isso mensalmente Que seja Mas com esses dados Fica muito mais fácil De avaliar Como que você estava antes Como que você está agora E aí você já vai ter uma ideia Se você realmente está melhorando Ou se você está do mesmo jeito Ou se você está piorando E todos esses dados Você deve sim Conversar com o seu fisioterapeuta Com o seu fisioterapeuta Para que vocês estejam Compartilhando essas informações E ele possa estar te orientando De porque que a sua evolução É mais lenta Ou por que que você está melhorando Tão rápido Ou então O que que deve ser mudado No tratamento Para que você possa sentir Diferença E assim Eu tenho certeza Que o seu tratamento Vai ser de muito sucesso Agora Me conta aqui nos comentários Se você já foi Uma dessas pessoas Que fez 500 sessões De fisioterapia E não teve resultado E em qual desses aspectos Houve uma falha Obrigada por assistir E até a próxima E até a próxima